Caro estudante, seja bem-vindo à disciplina Probabilidade Estatística, neste terceiro período do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Meu nome é Leandro Melo de Sá e irei acompanhá-lo neste semestre ao longo dessa disciplina. Sou professor do IFES há quase 20 anos, tendo ministrado aulas de Física, Probabilidade Estatística e Meio Ambiente nos cursos técnico, Tecnólogos e atualmente também no curso de Engenharia. Sou graduado em Física pela UFES, com mestrado e doutorado na área ambiental, ambos pela UFES. Tenho interesse na área de poluição do ar e venho atuando especialmente na qualidade do ar em ambientes urbanos, sendo autor de artigos científicos publicados em congressos e periódicos nacionais e internacionais. Nesta disciplina, estudaremos as ferramentas gráficas e analíticas da estatística e também as teorias da probabilidade para análise de eventos e experimentos. Ela tem por objetivo, primeiro, organizar e analisar dados, segundo, relacionar os métodos estatísticos com situações práticas, terceiro, interpretar adequadamente resultados estatísticos e quarto, desenvolver o raciocínio lógico, a intuição, o senso crítico e a criatividade. A avaliação será composta de atividades no ambiente virtual e de duas provas presenciais, sendo que, para aprovação, é necessário um aproveitamento de 60%. Nosso livro-texto será a pochila do curso, que deve ser cuidadosamente lida e as atividades propostas resolvidas. Bibliografias complementares são também indicadas na sala virtual, no arquivo dinâmico da disciplina. Recomendo fortemente que você procure visualizar os vídeos instrucionais postados na sala, pois seguramente eles serão de grande utilidade para você. No decorrer da disciplina, teremos atividades online e na apostila. Assim, é muito importante que você as faça no prazo correto e, com isso, evitar o acúmulo de tarefas. Procure organizar seu tempo de estudos para dedicar-se semanalmente à leitura e à realização das atividades propostas na disciplina. Mantenha-se sempre motivado e estimulado durante a jornada de estudos. Esteja certo que o seu esforço será compensado, pelo prazer do aprendizado e, consequentemente, pela satisfação de construir mais uma vitória. Tenho certeza que, com disciplina, organização e dedicação, você alcançará o tão desejado sucesso nessa caminhada. Bons estudos e um forte abraço para você. E conte sempre comigo!